E há dois anos existe um projeto que permite que o divórcio seja realizado de forma online, por meio dos cartórios. Porém, muitos casais que estão em processo de separação não conhecem esta ferramenta e deixam de usá-la. O repórter Flávio Veras preparou uma reportagem para a gente, explicando como esse mecanismo pode ser acessado. Desde o agravamento da pandemia da Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça disponibilizou uma ferramenta para que os cartórios brasileiros realizassem as audiências de separação de forma remota. O casal pode marcar uma data e horário para lavrar o divórcio por videoconferência, não precisando sequer estar no município onde reside. Mas de acordo com a tabeleã do quarto cartório de ofício de Três Lagoas, nem todos os processos podem ser realizados dessa forma. O divórcio, por exemplo, quando é consensual, as pessoas estão de acordo, não tem litígio, não tem briga, não tem discussão em relação a filhos menores, não existem filhos menores do casal. Ela pode ser feita no cartório tranquilamente, com agilidade, inclusive num prazo máximo até de 48 horas. No poder judiciário, tem que se direcionar para lá os casos que tem litígio, isto é, as partes não chegam num acordo, ou que tenha menores envolvidos. Quando é dessa forma, não pode ser feito no cartório, por enquanto. Atualmente, a legislação não permite. Então, a gente já orienta a pessoa e encaminha ela ao judiciário. De acordo com dados do IBGE, 70 processos de divórcios foram realizados de forma extrajudicial. No entanto, apenas um processo foi realizado virtualmente. Isso ocorre de acordo com a tabeliã deste cartório, porque muita gente não conhece essa ferramenta online. Olha, essa ferramenta online foi estabelecida em 2020 pelo CNJ. Desde 2020 para cá, as pessoas já têm essa, vamos dizer, essa opção. Ocorre que ainda não está amplamente divulgado. Eu acredito que a partir do momento que as pessoas têm mais conhecimento de como é mais fácil, a pessoa pode fazer de forma virtual ou vai aumentar a procura pelo cartório. Com certeza. De acordo com o advogado especialista em vara de família Alex Ramírez, ele sempre orienta os seus clientes a buscarem a ferramenta online para os divórcios. Mas assim como o atabeliã, ele reconhece que falta muita informação à população sobre o mecanismo. O divórcio, recentemente, sofreu algumas alterações pela legislação de maneira a facilitar o procedimento. O que aconteceu? Na época da pandemia, como as pessoas não poderiam, na época, sair das suas casas, procurar o judiciário, o cartório, o CNJ, atento a essa realidade, criou o provimento número 100 de 2020, facilitando, permitindo que fosse feito o quê? Esse divórcio por meio de uma videoconferência, chamado divórcio online, divórcio virtual. Então, o que a gente orienta? Quando o CNJ permite, facilita essa forma de se alcançar o divórcio através de uma videoconferência, você retira das mãos do judiciário, ou seja, você retira de uma sentença esse divórcio, esse rompimento do vínculo conjugal e transfere através de uma escritura pública, é mais rápida, é menos formal. Em relação ao número de processos judiciais, de acordo com o IBGE, em 2022, em Três Lagoas, foram concluídos 294 processos. Desde 2004, os divórcios podem ser realizados nos cartórios. Segundo o advogado, a vantagem é que o tempo diminui muito quando realizado desta forma. Então, assim, em média, a gente está falando de um processo que dura, em média, aqui na nossa comarca de Três Lagoas, um ano e meio, dois anos, a depender do caso, tá? Como que você evita essa morosidade? Procurando o cartório, preenchidos os requisitos ali, você consegue reduzir o tempo, acredito eu que um divórcio hoje, virtual, você consiga concluí-lo em uma semana, estando preenchidos os requisitos. Então, assim, em relação à onerosidade, fica difícil eu te passar aqui um parâmetro, a gente precisaria de informações mais precisas do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Mas acredito eu que, digamos assim, o recolhimento de custas em alguns processos, quando não existe a justiça gratuita, quando as pessoas, os postulantes, não estão ali, sobre o paro da justiça gratuita, gera o recolhimento dessas custas, vai variar também de acordo com os bens ali informados no processo, mas em média, vamos dizer, que um processo simples gere um recolhimento de umas custas aí para o Poder Judiciário, em média de 2 a 3 mil reais. Nós temos juízes, servidores que trabalham todos os dias para movimentar essa máquina estatal, ok? Então, assim, a procura, a diversificação e a procura pelo divórcio através dos cartórios facilita, diminui essa morosidade, diminui a quantidade de processos e facilita a vida também da pessoa que está procurando e buscando ali o divórcio, rápido, tá bem?